Hoje teve um grande empresário australiano conversando comigo, ele é da área da mineração. Ele está querendo explorar Vanádio no Piauí. O Piauí é o estado mais pobre do Brasil. O penúltimo é o Maranhão. Acho que o Piauí é o mais pobre, sim. Está há três anos lutando por uma licença ambiental do estado. E não consegue. O governador lá é o governador que indica o secretário de meio ambiente. Agora, uma visão dessas pessoas é tacanha. O método que ele fala de explorar o Vanádio não tem qualquer agressão ao meio ambiente, mas o secretário de meio ambiente do governador não concede essa licença ambiental. E ele está a ponto de desistir do empreendimento aqui. Porque, afinal de contas, esse estado está governando por petista. Quanto mais desinformado for o povo, quanto menor for o poder aquisitivo, quanto menos instrução tiver, mais fácil é educar e se perpetuar o poder. Vai comprar o voto com alguns projetos assistencialistas. Infelizmente, isso é uma grande verdade. Que é um grande verdade.